Fala nação, a partir de agora você está entrando no território rubro negro, a apresentação Reymiro, quer ficar por dentro de todas as notícias em primeira mão do nosso mengão queridão, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa o teu like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais para todos os rubro negros, tamo junto? Então vamos para o giro de notícias! Flamengo não afrouxa e continua na guerra! A Confederação Brasileira de Futebol convidou os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro para discutir novamente o retorno de público aos estádios. O Flamengo, por sua vez através de nota oficial, anunciou que não iria participar desta reunião conforme nota oficial do clube a seguir. Em relação à convocação feita pela CBF para participação em uma reunião do Conselho Técnico, hoje dia 28 de setembro de 2021, com pauta única para deliberar sobre o retorno de público aos estádios nas partidas da Série A do Campeonato Brasileiro, o Clube de Regatas do Flamengo informa que, como é notório, desde o início da discussão sobre o assunto, o Flamengo sustenta de forma clara e inequívoco a que não cabe a CBF ou aos clubes coletivamente deliberar acerca da existência ou não de público nos estádios, por entender ser uma decisão interna de cada clube, desde que aprovada pelas autoridades competentes. Neste período, o clube publicou duas notas oficiais expondo que, segundo já havia decidido o Supremo Tribunal Federal, compete exclusivamente às autoridades governamentais locais dispor sobre a possibilidade ou não de público em eventos esportivos ou de outra natureza. Por esta razão, o clube ajuizou uma medida perante o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e obteve uma liminar de lavra do seu presidente, doutor Otávio Noronha, que reconheceu que não compete a CBF tratar desta questão. Não cabe, em princípio, à entidade de administração do desporto se emiscuir e negar vigência à execução do conjunto de medidas adotadas pelo Estado, para a retomada gradual das atividades, inclusive com reflexo na economia, por lhe faltar, além de competência, o adequado respaldo técnico e a legitimidade atribuída aos governantes democraticamente eleitos. Depois disso, o relator do processo, doutor Felipe Belivacqua, proferiu uma decisão sustentando os efeitos da decisão até que fosse realizada uma sessão do Conselho Técnico, agendada para o dia 28 de setembro de 2021, deixando claro que a mesma liminar voltaria a vigorar no dia 29 de setembro, independentemente do que ocorresse da reunião do Conselho Técnico. O Flamengo não abre mão de lutar pelos seus direitos e dos torcedores, de todos os clubes voltarem de forma segura aos estádios, uma vez que as autoridades competentes tenham liberado a presença de público. Esta liberação já ocorre hoje em todas as cidades-sedes dos clubes da Série A, com exceção da cidade de Salvador, na Bahia. A continuidade da proibição de público no Campeonato Brasileiro da Série A se mostra ainda mais sem sentido quando vemos que, na data de hoje, os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, torneio este administrado pela própria CBF e com a presença de clubes de grandes torcidas, tem a liberação dos torcedores no estádio com um dos seus grandes atrativos. Neste momento em que a grande maioria dos países apresentam torneios e competições com o público, é inacreditável verificar que mesmo com as aprovações das autoridades sanitárias governamentais competentes, ainda há quem atente contra a torcida do Brasil e lute por deixá-las longe dos estádios. Para nós, o direito dos torcedores de todo o país em frequentar os estádios brasileiros não pode ser caçado em razão da decisão de apenas um governante local. As torcidas dos clubes são a razão de ser do futebol. São elas que, com sua presença, vibração e apoio, fazem do futebol o maior e mais popular esporte do mundo. Sem o torcedor nos estádios, o futebol perde muito sua atratividade e seu espetáculo. É por estes torcedores que todos os clubes devem lutar. Para nossa satisfação, a luta que temos travado tem se mostrado correta, com as autoridades competentes aprovando a volta do público aos estádios. Por tudo que for exposto, o Flamengo reafirma sua convicção de que não cabe aos clubes coletivamente ou a CBF deliberar sobre o retorno do público aos estádios. Portanto, por uma questão de princípio e de lógica processual e jurídica, o Flamengo não participará da reunião, até para não adotar uma conduta contraditória em relação à posição que sempre defendeu. Lembrando que o território rubro-negro também está no Instagram, Facebook e Twitter. E aí, nação? Na sua opinião, o Flamengo está certo em bater de frente com a CBF? Participe, deixe sua opinião nos comentários e fique ligado porque voltaremos a qualquer momento com mais notícias do nosso Mengão, queridão! É, nação! Aqui você chega, recebe a notícia e fica sempre bem informado. Então clica nesse botão vermelho embaixo do vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Deixa o teu like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais para todos os rubro-negros!